Olá pessoal, mais uma série de fora da garagem e vamos aprender várias palavras em coreano hoje. Eu estava gravando algumas aulas e agora eu tenho que desligar esse computador. Ah, não é por aqui, né? Eu tinha esquecido. Então eu tenho que desligar aqui. Bom, desliguei o computador, tem uma pessoa, Sarab, com o Tobai de moto lá fora. E tem um ar condicionado quebrado aqui, mas vamos indo. Ah, eu achei que eu estava gravando mais coisas, mas eu acabei cortando. Está meio frio hoje. É chuva, hoje está frio. A porta abriu a porta e... Vamos indo. Ó, pessoa de jajonggo, pessoa de sarab, jajonggo, bicicleta. Vamos indo. Nossa, hoje tem muito chá, né gente? Ah, eu estava guardando as coisas na minha mochila também. Eu nem sei se mostrei para vocês, mas teve uma vez que eu esqueci meu chunjanggi, em outro lugar, né? Chunjanggi é carregador. E aí, nossa, eu não tinha cabo, assim, foi um desespero, sabe? Ó, um yakuk. Yakuk é farmácia, drogaria, farmácia, yakuk. Eu lembro que alguma vez, eu estava atendendo uma coreana que tinha acabado de chegar no Brasil. Acabado assim, ela já fazia intercâmbio aqui fazia um tempo. E na Coreia, não tem despachante que está aqui. E aí, só que indicaram para ela ir nesse lugar. Aí, até eu entender que ela queria um despachante, foi tipo, nossa, muito rolete, sabe? E eu estava comendo muita besteira ultimamente. Aí, me fez muito mal. Meu estômago inchou bastante. Estômago em coreano é Ui. Aí, o meu Ui ficou muito pua só. Tipo, um biga pua só. Ficou muito inchado. Então, eu voltei a comer certinho hoje. Eu estou falando isso porque daqui a pouco a gente vai passar por um batu. Mercado. Batu. E eu tenho biscoitos, um raja, muito gostoso. Mas eu nem vou entrar porque não quero ficar tentada. Ó, Namuzinho. Tem uma pessoa lá em cima. Saram. Ouvindo música. Ouvindo noré. Ouvire tutta. Então, ele estava tipo, tarami. Norére tutta. A pessoa ouve música. Ó, idazinhos aqui. Alguém deixou um ibordinho aqui. Um cobertorzinho. Um lençolzinho. Ibordinho. Eu sei se vocês lembram do outro vídeo. Como é que chama isso aqui mesmo? E eu vi no vídeo que o Vitor colocou o semáforo. Eu tinha até esquecido. Ah, olha só que legal. Ali tem um panchip. Não sei se dá pra ver. Padaria em coreano. É chamado de casa do pão. Pão é pan. E de casa. Por isso que fica panchip. Casa do pão. Padaria. Aí o batu que eu tinha falado é que... Não, não, não tá tão barato as coisas não. Mas a comida perto era o que importava. Vamos indo pelo Cori. Pela rua. Eu acho que nesse horário a galera tá indo embora. Eu acho que é Churgunzinho. Churgun? Ai, Vitor, tira essa parte. Mas eu acho que o horário que o pessoal tá indo embora. É que tem Churgunzinho. Ai, eu tô confusa. É que tem um jeito da gente chamar a hora de chegar e a hora de ir embora. É, eu tiro essa parte. É claro. Mas tem muita Chá por aqui. Aqui também. Mas assim. É rosa e pink, pelo menos na Coreia. Eu não sei no Brasil, mas na Coreia tem cores diferentes, né? O que eu sei é cor pink e rosinha assim é o não sei. O que eu sei é o que eu sei. Direita. Direita é urunjo. Urun é meio que direito, mas direito no sentido de certo também. Tá? Engraçado isso. Porque quando a gente fala pra uma pessoa, faz uma coisa direito, significa certo também, né? E na Coreia é a mesma coisa. Direito vem do certo, que é urun. Urun é de certo. Então, direita é urun. E aí, esquerda é urun. 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 Então, o lugar que vende flor, planta, é chamado de Kotsip na Coreia. Inclusive. Inclusive, num programa chamado The Return of Superman, que é um programa coreano que mostra um rapaz com criança, tem um pai que conheceu a mãe, num Kotsip, porque ela tinha um Kotsip e ele acabou se apaixonando por ela. Aqui tá Hair Lounge. Eu imagino que você é um cabeleireiro. Um cabeleireiro em coreano é chamado de Nyongshir. Nyongshir. E aqui, uma loja de roupa, que é Ukkage. Outro. Roupa Kage, loja. Ukkage. Ó, e vai vir um hosu. Hosu. Ônibus. Nossa. Gente, tem uma coisa aqui que eu não sei o que é, tipo. Ah, isso aqui é um restaurante. Então, o restaurante é Shikstang. Shikstang. E aqui tem um colégio. Colégio é alguma coisa. Colégio Munchkaotelo. Colégio em coreano é Hakkyo. E aí, se fosse ensino infantil. Cadê? É, não tem. Mas se fosse ensino infantil, tipo, prazinho, sabe? A gente tem que exigir até 5 ou 6 anos. A gente chama de Yuchiwon. Yuchiwon. E eu trabalhava no Yuchiwon. Aqui é um estacionamento. Estacionamento nós chamamos de... Shikstang. Shikstang. E o meu pai, por muito tempo, ele teve loja em galerias, né? Nesse lugar não tinha estacionamento. Aí, meu pai, ele ia nesse Shikstang independente. E ele pagava pra estacionarem pra ele. E aí, meu pai, por muito tempo, ele teve loja em galerias. Então tem que esperar, 기다려야 돼. Tem que esperar, 기다려야 돼. Ah, 잠시만요, só um momento. Ah, é o primeiro, né? Sem cacar agora. Cacar agora, agora não tem. Pessoal, agora vai começar a ficar perigoso, então eu vou fazer o vídeo por aqui. E é isso gente, tchau meu baiô!